Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Pedro falando aqui pra mais um vídeo novo no canal E no vídeo de hoje, meu amigo, eu vou te ensinar aqui uma estratégia de super alavancagem que você vai executar na BES365, mesmo sendo total iniciante Então é muito importante você ficar até o final desse vídeo pra você aprender passo a passo como é que você vai executar essa estratégia na BES365 E como sempre, eu vou começar esse vídeo pedindo pra você deixar um like no vídeo se você curte o conteúdo do nosso canal E se você for novo por aqui também e ainda não for inscrito no canal, cara Bem aqui no botão vermelho tem essa opção de você se inscrever no canal pra você fazer parte da família, ativar o sininho de notificação pra sempre que você tem aquele vídeo novo, o YouTube mandar pra vocês em primeira mão Lembrando você que eu já tenho um grupo totalmente gratuito no Telegram com mais de 12 mil pessoas lucrando no grupo gratuito Então se você ainda não faz parte, cara, clica no primeiro link que tá aqui na descrição desse vídeo que você vai ser redirecionado na hora no nosso grupo totalmente gratuito Então, sem mais enrolação, bora falar o que interessa aqui Bom, rapaziada, é o seguinte Essa estratégia que eu vou ensinar aqui pra vocês de super alavancagem Ela é muito conhecida como zoião duplo, tá bom? É uma estratégia bem agressiva, tá? Pra você ter uma noção, chega a pagar ó de 90 Se você botar até reais, ele volta a 900 reais É uma estratégia muito agressiva, tá bom? Mas isso depende muito da hora que você vai executar essa estratégia na PES365 E essa estratégia, pessoal, que eu vou ensinar aqui pra vocês Ela foi criada pelo Rui Riso Ele que criou esse método de análise que eu vou passar aqui pra vocês Beleza? Agora, sem muita enrolação, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui pra tela do meu computador Que eu vou te ensinar passo a passo tudo que você precisa analisar Pra poder você executar essa estratégia na PES365 Bom, rapaziada, estamos aqui agora na tela do computador Vou separar direitinho aqui pra você aprender como é que você vai executar essa estratégia na PES365 Beleza? Vamos lá Super alavancagem, como eu já falei pra vocês, né? Zoião duplo Chega a pagar aí uma ó de 90, tá? Isso vai depender muito da hora que você vai entrar nessa estratégia aqui Tá bom? Mas na hora de 90 você vai aprender a hora exata de você entrar com essa estratégia aqui Vamos lá Como eu já falei, né? Essa estratégia é muito agressiva Se eu botar ali praticamente 10 reais Elas podem virar 900 reais Mas isso vai de acordo com o tempo que você vai entrar com essa estratégia aqui Beleza? Tem aquela estratégia que vocês ficam me pedindo Ah, Pedro, como é que eu consigo alavancar minha banca de 10 reais pra mil reais? De 50 reais pra mil reais? Bom, isso aqui é uma ótima opção Tá bom? Mas é uma estratégia muito agressiva Não vai pensando em você que você vai alavancar a sua banca sem ter risco nenhum Cara, você tem risco Tá bom? E essa estratégia aqui, cara, é de alto risco Tá bom? É por isso que eu indico você Se você for executar esse tipo de estratégia, cara Coloca ali 5 reais, 3 reais, 10 reais, tá? Coloca um trocadinho Porque é uma estratégia bem agressiva e bem difícil de você acertar Mas você vai aprender a identificar um jogo bom Pra poder você executar essa estratégia aqui na BES 365 Beleza? Lembrando sempre que você tem que seguir uma gestão de banca Isso é muito importante, beleza? Vamos lá Mas primeiro de tudo, você tem que aprender o que é zoião O que é zoião, Pedro? O que é estratégia do zoião, Pedro? Pra você que me acompanha aqui no canal Eu já ensinei pra vocês como é que funciona essa estratégia do zoião Mas nada mais é, pessoal, que sair dois escanteios corridos no final do jogo ali Sabe? Nos 85 minutos do jogo, sair dois escanteios Pois é É que ele é o famoso zoião Beleza? Mas se você não souber ainda, cara Eu vou deixar um vídeo aqui no card aqui em cima Ou aqui na descrição do vídeo Pra você aprender lá como é que você executa essa estratégia de zoião na BES 365 Beleza? Vamos lá Quais são os requisitos pra você executar essa estratégia de super alavancagem De zoião, tubo na BES 365? Vamos lá Os requisitos é o seguinte, pessoal Sempre aqui umas coisas muito importantes que você tem que aprender Vamos lá Deixa eu só mexer aqui É... vamos lá Primeiro requisito que você tem que entender é Dois jogos dentro do funil, tá? Se você ainda não sabe, tá? O método de análise é Nós utilizamos a estratégia do funil, tá? Como é que é essa estratégia do funil? Nada mais é que você encontrar os melhores jogos pra você executar essa estratégia de escanteios na BES 365, tá bom? O que é um jogo no funil? São jogos que tem um ataque perigoso por minuto acima de 1 Com CG acima de 15 Com escanteios com tendência Então tudo isso é muito importante você analisar no jogo Pra você executar essa estratégia aqui Se você ainda não sabe como é que encontra jogos no funil Eu vou deixar também aqui um card aqui em cima Um vídeo que você vai aprender passo a passo Como é que você analisa o gráfico do jogo Identifica aquele jogo se tá no funil ou não Beleza? Vamos lá Então requisitos Dois jogos dentro do funil Beleza? Próximo requisito Tirar a média aritmética desses dois jogos E esse resultado tem que ser igual a 1.5 ou maior que 1.5 Próximo requisito é o que? É o CG acima de 15, tá bom? O que é CG, Pedro? Então chances de gol É o quanto aquele time tá tendo chance de fazer o gol no determinado time Beleza? Então esse CG tem que ser maior que 15 Beleza? Próximo requisito É se o time estiver empatado ou perdendo com um gol de diferença Então o time que estiver no funil E se ele estiver empatado ou com um gol de diferença Ele tá perfeito pra nossa estratégia Beleza? Então esses são os requisitos Você encontrar dois jogos dentro do funil Tirar a média aritmética desses dois jogos Que tem que ser igual a 1.5 ou superior a 1.5 E o CG acima de 15 Chances de gol acima de 15 Beleza? E é claro, né? Estar empatado ou perdendo com um gol de diferença Beleza? Tá? Qual é o objetivo dessa estratégia, Pedro? O objetivo é sair dois escanteios Nos acréscimos de cada time Se sair a forrada é surreal Tá? Então dois jogos dentro do funil Nesses dois jogos tem que sair dois escanteios em cada jogo desse E se sair a alavancagem aí que você vai dar é surreal Beleza? Pedro, eu não entendi Você vai aprender agora Você vai entender agora como é que vai funcionar Vamos lá, vamos de exemplo aqui Estamos aqui no exemplo do jogo do Flamengo Beleza? Exemplo do jogo A Aqui é o jogo A O jogo do Flamengo O Flamengo está jogando lá, vamos supor, com o Vasco Com o Vasco O Flamengo está jogando com o Vasco E o jogo do Flamengo Ele está dentro do funil Ele está com um ataque perigoso acima de 1 Aqui é um ataque perigoso 1.5 E chance de gol 20 Então é um jogo que está no funil Então o Flamengo O Flamengo está jogando com o Vasco Então o Flamengo está com um ataque perigoso por minuto acima de 1 E o CG acima de 20 Beleza? É um jogo que está dentro do funil Está dentro dos requisitos que nós gostamos de utilizar Para poder executar essa estratégia Beleza? E o jogo B Ponte Preta está jogando lá, vamos supor, com o Náutico Ponte Preta está jogando com o Náutico Só para você entender direitinho como é que funciona Está jogando com o Náutico O jogo Ponte Preta está jogando com o Náutico Está jogando com o Náutico E o jogo do Ponte Preta está com um ataque perigoso acima de 1 Está com 1.7 de ataque perigoso E o CG acima de 18 O que você tem que entender? São dois jogos diferentes São dois jogos diferentes Com um ataque perigoso acima de 1 Não é os dois jogos juntos não Não é o Flamengo e o Vasco não Que você vai somar uma PPM É o jogo que está jogando ali o Vasco e o Flamengo Você vai tirar o ataque perigoso por minuto do time que está mais atacando Você vai tirar o time que está mais atacando E o Ponte Preta aqui do time que está mais atacando No caso você é o Ponte Preta Então o jogo A está com um ataque perigoso por minuto acima de 1.5 E o jogo B está com um ataque perigoso acima de 1.7 Beleza Dois jogos ali estão dentro do funil Então dois jogos a gente tem ali no funil Para a gente executar essa estratégia de sorrião duplo Entendeu? Então você vai tirar a média aritmética Dos dois jogos que estão dentro do funil Como é que você vai fazer isso? Olha o que é a equação Você vai pegar o APPM do time A Do jogo A Aqui do jogo A Do jogo do Flamengo que está jogando o Vasco E vai somar com o APPM do jogo B Que é o Ponte Preta vezes o Náutico Beleza? Então você vai pegar esses dois jogos E você vai dividir por dois Pedro, mas por que por dois? Porque são dois jogos Se fosse três jogos seria três Se fosse quatro seria quatro Entendeu? Então a média aritmética Você vai somar os dois times ali do ataque perigoso por minuto E vai dividir por dois Beleza? Beleza, então como é que vai funcionar? Então o APPM do jogo A é quanto? É 1.5 Beleza, botei aqui Mais o APPM do jogo B Que é quanto? Que é 1.7 Tá? Esse resultado aqui Ele tem que ser igual a 1.5 Ou superior a 1.5 Vamos ver quanto é que dá aqui Então vamos lá 1.5 Tá? Mais 1.7 Vai dar equivalente a quanto? 3.2 Então se eu pegar esse 3.2 E dividir por dois Vai dar um resultado de 1.6 Então 1.6 É a nossa média aritmética Desses dois jogos Então dois jogos dentro do funil Tá? Tivemos a média aritmética E esse resultado foi Superior a 1.5 Então são dois jogos que estão no requisito Para a gente executar essa estratégia Na besta de 65 Então se você quiser encontrar o jogo perfeito Para fazer essa estratégia Tá, pessoal? Essa aqui é a equação Que você tem que utilizar Para executar essa estratégia De zoião duplo Beleza? Então encontramos dois jogos Dentro do funil Beleza? Se você não sabe como é Que é a estratégia do funil Eu vou deixar o vídeo aqui em cima Tá? Para você aprender E beleza Esse resultado foi superior a 1.5 Beleza? Como é que eu vou fazer essas entradas, Pedro? Eu não sei como é que eu vou executar essas entradas Beleza? Então você encontrou lá Dois jogos no funil Tirou a média aritmética desse jogo Como é que você vai entrar Com a estratégia de zoião duplo? É o seguinte Vamos lá Como você pode ver Aqui Você vai entrar em escanteios alternativos Tá bom? Não é em escanteios asiáticos É em escanteios alternativos Ou encontros de escanteios Tanto faz Beleza? Se você quiser pegar uma odd 90 Tá? Você vai entrar nos 89 minutos Do segundo tempo Então se aquele time estiver empatado Empatado ali Sabe? Zero a zero Muita pressão Tá? Até os 89 minutos Do segundo tempo A Bet365 Ela vai disponibilizar Para tirar o mercado de escanteios Então se tem 10 escanteios Na partida Você vai entrar em mais De 11 escanteios Tá? Com a intenção de sair Mais dois escanteios ali No final do jogo Nos acréscimos ali Beleza? Ah, Pedro Eu ainda não entendi Como é que eu vou executar Essa estratégia de zoião duplo Beleza? A gente vai aqui Para a tela da BED Que eu vou te ensinar Seguir na prática agora Beleza? Fala rapaziada Estamos aqui agora Na tela da BED365 Tá? Vou mostrar para vocês Como é que vocês podem Executar essa estratégia De zoião duplo Tá? No mercado de escanteios Lembrando que tem que seguir Todos aqueles requisitos Que eu acabei de passar Para vocês Tá bom? Ter Estratégia do funil Ter a média aritmética Ali acima de 1.5 E etc Beleza? Vamos lá Vou dar um exemplo Para vocês aqui De dois jogos Aleatórios Tá? Para você entender Como é que funciona Essa estratégia de zoião duplo Na BED365 Tá? Quer que você entenda o que? Peguei aqui um jogo Para vocês entenderem Aqui da Noruega E você vai vir aqui No mercado de escanteios Tá pessoal? No mercado de escanteios Você vai vir nessa opção Aqui Tá pessoal? Encontros de escanteios Tá bom? O jogo já está em 82 minutos Como você pode ver Não é um jogo Que eu entraria Tá bom? Olha só 39 ataques perigosos Está muito inferior Do que a gente costuma entrar Mas olha só Como é um exemplo Para vocês entenderem Vamos dizer que nesse jogo Aqui tem um Com mais um Tem dois escanteios Só dois escanteios Olha só para você ver Como o jogo está tão ruim Tem dois escanteios Tá? O zoião rapaziada Ele já Ele fica liberado Para você A partir dos 80 minutos Em diante Tá? Então assim Se aqui tem 12 escanteios A partir dos 80 minutos Já aparece a aba De zoião Para vocês Que é para sair Mais 12 escanteios Naquela partida Então vamos aqui A gente veio aqui Nessa aba De encontros Tá? De escanteios Aqui ó Mais de 3 Quer dizer que vai ser Mais de 12 escanteios Até o final do jogo acabar Tá bom? Então vou clicar aqui Mais de 3 escanteios 28 minutos Tu consegue entrar No zonhão E consegue pegar Até uma odd Aí 90 Como já falei Para vocês Então vamos supor Cliquei aqui Agora vou pegar Um outro jogo aleatório Esse aqui Que eu já selecionei Vamos dizer que Esse jogo aqui Que eu já selecionei Ele já está No funil Os dois jogos Eu vou dar um exemplo Aqui para vocês Estariam no funil Mas não estão Eu só vou dar um exemplo Para vocês Beleza A gente vai vir aonde? Vai vir aqui No encontro de escanteios Também Se o jogo aqui Desse jogo aqui Que eu acabei de selecionar Tá? Ele já tem 2 com 4 Eu tenho 6 escanteios Então eu vou entrar Em mais de 7 escanteios Com a intenção De sair em mais de 12 escanteios Então eu vou ver aqui Encontro de escanteios Aqui ó Encontros Aqui ó Encontro de escanteios Mais de 7 Tá vendo? Ó 3.5 Eu vou clicar nele também Já estou aqui Com a minha caderninha Está agendada Que eu já cliquei Naquele outro Que eu mostrei para vocês Da Noruega Né? E eu vou clicar aqui ó Cliquei Beleza O que é que acontece? Até chegar Ali nos 89 minutos Do jogo Tá? Ele vai te dar a opção Maior vai aumentar A odd dele Tá? Como eu já mostrei para vocês Olha só Já está em Odd 13 Né? Eu vou botar aqui Por exemplo 10 reais Se saísse Esses 4 escanteios Nesses dois jogos Eu levaria 131 reais E quando o jogo Estiver chegando Mais no final Maior vai ser A odd multiplicada Tá? Como eu já falei Ó A odd já está em Odd 15 Então Quando o maior For chegar ali No final do jogo Ali nos 88 Nos 87 Nos 85 Ele chega a te pagar Até uma odd 90 Tá? Pessoal Que você bota lá Da reais Paga 900 reais Então O Zonion duplo É dessa forma Que você vai fazer a entrada Se você identificar Dois jogos Dentro do funil Você vai selecionar A opção de Zonion Lá no mercado De escanteios Nos dois jogos Então Entrei aqui Mais de 7 E mais de 3 escanteios Com a intenção De sair mais de 2 escanteios Então tem que sair Dois escanteios Em cada partida dessa Ah Pedro Mas se sair 3 escanteios Eu ganho? Não Se sair 1 escanteio Eu ganho? Não Tem que sair os 4 escanteios Então por isso Que você tem que ter Sua gestão de banca sempre Tá? Vamos colocar ali um trocado Porque isso aqui É uma alavancagem Bem difícil Tá? E que você tem que peneirar Bem o jogo Pra poder executar Esse tipo de estratégia E aí Qual a intenção? É que saia 12 escanteios Em cada partida Desse jogo aqui Tá? Se na partida ali Do jogo A E na partida do jogo B Saia 12 escanteios Nos acréscimos Nos minutos final Dos acréscimos Esquece Você forra tudo Você dá uma alavancagem Surreal 10 reais volta 300 10 reais volta 800 10 reais volta 900 Beleza? Então é dessa forma Que você vai executar Essa estratégia De zonhão duplo Tá pessoal? Passei 12 escanteios Em cada partida Dessa daí Sendo que essas partidas Tem que estar no funil Todas as duas Entendeu? Fazer aquela média Aritmética lá Aquela parada De que eu mostrei pra vocês Não é nada fácil É uma coisa bem difícil Tá bom? Mas já pegaram O pessoal da máfia Já pegou Tá bom? E se você quiser pegar Também Você tem que entrar na máfia Se você quiser pegar Todos os jogos dentro do funil Você tem que entrar na máfia Tá? Vou deixar o link também Aqui na descrição do vídeo É o segundo link Se eu não me engano Beleza? Se você quiser fazer parte da máfia Olha só Odd 40 Então o jogo que vai dar Os acréscimos E vai dar essa opção Pra você Olha só Odd 90 Chegamos aqui Na odd 90 10 reais Votaria 900 reais Então Isso aqui É uma coisa surreal Surreal mesmo Entendeu? Então aqui você faria a entrada Colocaria seus 10 reais Vamos dizer E nos acréscimos do jogo Se saísse 12 campeões Em cada partida desse Que a gente entrou Com a estratégia de zonhão Você levaria 900 reais Mil reais Aqui E você poderia fazer a entrada Pouf Que se aí saíssem A forrada Era surreal Beleza? Fechou o mercado É isso aí Entendeu? Então é dessa forma Que você pode executar Sua estratégia de zonhão Duplo Beleza? Então rapaziada O vídeo de hoje foi esse Eu espero que você tenha gostado Tenha curtido Tá bom? Se você gostou Deixe seu like Se você ainda não se inscreveu Não se esqueça De se inscrever aqui no canal Fazer parte da família E se você ficou Com qualquer tipo de dúvida Pode escrever aqui nos comentários Vou fazer a maior questão De poder te responder E te ajudar Beleza? Tamo junto Vamo pra cima Pode contar comigo Você sabe que no mínimo Pra sempre Tamo junto Vamos executar a velha